Oi gente, bom dia. Aqui vou filmar um tipo de marimbondo para vocês aqui, vou filmar calado. Querem se inscrever no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe, por favor. Estou sempre colocando coisas da natureza, vou mostrar para vocês, o que estou fazendo. Beleza? Vou filmar para vocês, vou ficar calado porque eles estão espantados que eu sinto de alunos. Um tipo de marimbondo aqui. A filmagem ficou muito boa não gente, porque eles espantou e a filmagem ficou uma luz, beleza? Beleza? Muito obrigado a vocês que estão no YouTube no canal, muito obrigado mesmo. E é fazenda. 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 Música E é fazenda.